A questão do NFT vem trazendo muitas repercussões, controvérsias, mas eu não tenho a menor dúvida, como já disse aqui antes, que essa tecnologia vai permitir que a gente tenha o retorno do valor para a fotografia digital. E eu não sou uma pessoa que começou a falar dessa tecnologia esse ano ou no ano passado. Eu venho falando do blockchain desde, sei lá, 2015, 2016, alguma coisa assim. E eu notei o quanto essa tecnologia teria de potencial para o mercado, de tornar aquilo que é digital único. Eu falava de blockchain que, na verdade, é a tecnologia por trás das criptomoedas, tipo Bitcoin, Ethereum e tudo mais, e também do NFT. O assunto é vasto, ele é árido também e envolve umas complexidades. Mas eu vou deixar o link dessa matéria aqui, falando de como acontece essa possibilidade de devolver o valor para a fotografia digital através do NFT. E, para mim, isso está conectado com uma mudança de comportamento também. Porque não basta apenas converter a sua foto ou fotos, uma coleção de imagens ou vídeos até, para você vender com NFT, se você não tiver um pensamento de curadoria, um pensamento de construção de marca, de autoridade, como você já tem. Então, é uma tecnologia que vai ajudar, mas ela está conectada com as outras coisas que já existem. Outro fato interessante, nas pesquisas que eu tenho feito, mostra que é muito mais do que simplesmente converter em NFT. Faz parte de uma conexão que você cria numa nova comunidade de colecionadores e dos criadores. Isso é muito interessante. Agora, não resta a menor dúvida das matérias recentes que saíram até agora. Anny Guedes, simplesmente referência mundial, que faz algo interessante, porque ela está juntando impressão com o NFT, que é algo digital, mas é único. O estúdio Harcourt, que eu acabei de trazer o conteúdo também. E outras iniciativas, poucas no Brasil. É uma bela oportunidade, envolve aprendizado, envolve você ter um trabalho em cima disso, mas com um belo potencial. E com a entrada de novas plataformas, como Twitter e Instagram, na tecnologia, o jogo vira, muda. Com mais pessoas usando e com a disponibilidade, a gente vai ter uma mudança enorme, um potencial realmente crescente. Eu não posso abordar em três minutos aqui todo esse conteúdo, mas eu vou deixar o link aqui para você olhar no detalhe como o NFT pode fazer a diferença de devolver valor para o seu negócio de fotografia. Não faz milagre, não é só apertar um botão, não é só dizer NFT para que a coisa tenha valor, não é só isso. Mas sim, tem essa possibilidade. Clica no link aqui da descrição desse vídeo ou no podcast, leia a matéria, reflita, e aí você tira suas próprias conclusões. Eu faço um paralelo entre a fotografia digital, o que aconteceu na primeira fase da grande mudança que nós tivemos do filme fotográfico para o digital, e o grande salto que aconteceu depois foi a entrada dos smartphones e redes sociais, que também impactou e transformou o nosso mercado. Está acontecendo a mesma coisa agora com o NFT, mas é você que tem que tirar suas próprias conclusões. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.